Olá pessoal, então aqui no módulo 6 falaremos sobre operando o revocador industrial com segurança. Esse vai ser o nosso tema aqui para o módulo 6. Então, para isso, nós precisamos entender um pouco sobre o comportamento humano. O comportamento humano, ele é desenvolvido com o passar da sua história. Os hábitos que você possui hoje, as atitudes que você tem hoje, elas são relacionadas a uma construção de história que aconteceu ao longo dos anos. Você é um operador ou uma pessoa que tem hábitos seguros porque a sua história te levou a isso. É aquela coisa de você querer entender e ensinar pessoas que já executam o trabalho há muito tempo e elas falam o quê? Sempre fiz assim e nunca aconteceu nada. Entender isso. A pessoa não fala isso por mal. A pessoa fala isso porque é uma verdade, ela acostumou, ela criou o hábito. No cérebro dela funciona bem assim. É uma musculatura que é desenvolvida no cérebro. E essa musculatura foi desenvolvida de um jeito não tão bom. Eu ia dizer errado, mas são as condições que essa pessoa teve ao longo da vida. Nós, eu e você, que trabalhamos para a indústria ou na indústria. Nós somos privilegiados porque recebemos uma quantidade de informação muito grande. Informações boas que nos ajudam a ter hábitos mais seguros. A tua força de vontade, em conjunto com as orientações e os procedimentos internos da empresa, é o que vai te formar, é o que vai te manter seguro. Te formar como um operador, um bom operador, e vai te manter seguro. Automaticamente, a empresa está segura. Existem vários fatores que a gente poderia dar aqui, vários exemplos, motivos, na verdade, para justificar o porquê fazer as coisas com segurança. Mas eu vou resumir tudo isso em uma única coisa. É vida. Nós falamos aqui sobre a vida. Sobre mantermos a nossa vida. Sobre mantermos a nossa saúde. Imagina você aí, operando um rebocador e atropela alguém, e essa pessoa fica com uma sequela permanente, no pé, na perna. Você não quer isso. Então, entender sobre a operação segura é entender sobre você. Você precisa procurar entender o porquê que você tem tido atitudes que não são tão seguras. É porque você tem deixado a necessidade de produzir ser a prioridade. É porque você tem deixado a sua preocupação em desagradar alguém, passar na frente da segurança. E é por isso que eu não gosto de usar a palavra ou a frase que diz que segurança é prioridade. A segurança não é a prioridade. Na verdade, a prioridade muda o tempo todo. E como nós dissemos em módulos anteriores, a segurança precisa ser um valor. E o valor nós não negociamos. Bom, eu não quero aqui ser repetitivo, mas depende de você, da sua escolha. E eu quero te mostrar algo aqui. Operando com segurança significa ter um operador bom, um operador realmente que entrega aquilo que precisa. E eu te faço uma pergunta. O que é um bom operador? Essa resposta, ela pode ter várias alternativas. Você pode dizer, por exemplo, o operador é aquele cara que preza pelas questões de segurança do trabalho. Mas é verdade isso? O bom operador é aquele cara que preza pelas questões de segurança do trabalho? A empresa também tem a mesma interpretação, a mesma opinião? Será que para a empresa o bom operador não é aquele que faz rápido, no menor tempo possível, o cara que produz mais? E para a área de qualidade? Quem será que é o melhor operador? É o que faz rápido, é o que faz seguro, ou é o que faz com qualidade, sem danificar o material? Sem que esse material seja danificado e lá na frente tenhamos uma reclamação. Entende? Você entende como o operador, ser um bom operador, depende da ótica? Depende do ponto de vista? E é por isso que tem essa máxima, né? Que o seu ponto de vista, ele é somente o seu ponto de vista. Então depende de onde você está olhando. Seu óleo da área de segurança, o bom operador é aquele que não se envolve em acidentes, respeita o procedimento na íntegra. Só que às vezes esse cara, para fazer isso, ele leva mais tempo para operar. Então para a produção ele não é tão bom. Bom, então eu quero te mostrar aqui uma visão que nós conhecemos como o triângulo do chá. Dessa vez eu não quis colocar o triângulo, na verdade, aqui no curso, mas eu coloquei os mesmos conceitos. Triângulo de chá vem de C, de conhecimento, H, de habilidade, e A, de atitude. Qual é a atitude que você tem tomado no seu ambiente de trabalho? Bom, vamos pegar aqui da primeira letra. Ter bom conhecimento sobre a operação da máquina é essencial. Isso é saber a teoria. Se perguntar, você como instrutor, Neylon, você tem conhecimento? É possível que eu tenha mais conhecimento do que você, que não ensina outras pessoas. Por isso que eu quero te desafiar a passar a ensinar. A melhor maneira de você ganhar conhecimento é ensinar outras pessoas. Muito bem. Conhecimento é saber teórico. Está aqui, está me acompanhando aqui. Eu tenho conhecimento, é o saber teórico. Eu tenho a teoria. Habilidade. Eu tenho habilidade? Quem tem mais habilidade? O instrutor ou o operador? Perguntinha que a gente sempre faz. Não é uma regra, mas a maioria das vezes o operador que já tem alguns anos de experiência, ele é mais habilidoso do que um instrutor. Mas eu tenho uma habilidade suficiente para operar qualquer tipo de máquina que eu dou curso, por exemplo. E diria que eu opero qualquer máquina. Com pouco treinamento eu já consigo operar. Mas talvez eu não tenha a mesma habilidade do que o operador. Na verdade eu não vou ter. Porque ele tem muito mais tempo de treinamento prático do que eu. Ele passa o dia, semanas, meses, anos operando. Ele é bem mais habilidoso. Então o habilidoso é o saber fazer. Ele sabe fazer melhor do que eu. Mas eu também faço. Então vamos entender. Eu tenho mais conhecimento do que ele. Saber teórico. E ele tem mais habilidade do que eu. Porque é o saber fazer. Perfeito. Essas duas coisas juntas. Resolve algum problema? Não. Sabe por quê? Porque depende desse último fator aqui. A atitude. Qual a atitude que eu tenho com essa informação aqui? O que eu faço com o saber fazer? O que eu faço com a teoria que eu aprendi? Você entende isso? A sua atitude é o seu diferencial. O como você vai operar. É o seu ser. Como você vai executar. Como você escolheu fazer. É a sua decisão. É a sua atitude. Se você decidiu ter um ambiente seguro, você vai ter. Porque você, como operador, decidiu isso. Entenda isso. Eu não posso continuar esse treinamento se você entender que a decisão é sua. Mas você falou isso lá atrás. Eu sei. Eu estou te repetindo para você não esquecer. Você precisa ter conhecimento. Você precisa ter habilidade. Mas acima de tudo, querido. Você precisa ter atitude. A atitude de fazer corretamente. A atitude de não vai passar. De não sobrepor o procedimento interno da companhia. Tenha a atitude correta. Coloque em prática a sua habilidade, o saber fazer e o seu saber teórico. E nós teremos, então, ambientes seguros. Antes de iniciar qualquer serviço, inspecione detalhadamente os equipamentos. Como? Nunca operar com as mãos sujas, com óleo ou molhadas. Sempre utilizar, na inspeção geral, protetores auriculares e óculos de segurança. Na verdade, podemos ser mais amplos aqui. Você precisa usar os EPIs na operação do seu equipamento. E também na inspeção dele. Muito bem. Não faça gambiarra. Gambiarra conhecida, né, meu? Poxa vida. Engenharia alternativa. Adaptação técnica necessária. Vários nomes aí. O fato é que é gambiarra. Algo que você sabe que você não deveria fazer, mas você faz. Então, esse ajuste técnico, ele não é bem-vindo para a segurança do trabalho. Só opere se o mesmo estiver em boas condições de funcionamento. O não está funcionando bem, não é para operar. Ah, mas a empresa obriga que eu faça assim. Converse com o seu líder, explique para ele, saiba conversar. Tenha o diálogo, a comunicação, ela é essencial para o trabalho. Tem que ter comunicação. Tome cuidado com sua saúde. Faça os exames médicos periódicos. Não opere o equipamento sob efeito de medicamento forte, bebida alcoólica ou quando estiver muito cansado. Vou te dar um alerta aqui. Às vezes você está tomando um remédio, um medicamento e não percebeu que isso afeta a sua habilidade, a sua compreensão, a sua percepção. E continue executando o trabalho dessa forma. Entenda. É importante que você cuide disso. Como assim, né? Atenção. Você não costuma se envolver em incidentes. Passou a tomar um remédio, nem está lembrando disso e começa a se envolver em incidentes. Uma batidinha ali, uma escapadinha aqui. Opa! Para! É o momento de fazer uma reflexão. O que está acontecendo? Isso não acontecia antes? Será que eu estou passando por um problema emocional? Será que tem a ver com o medicamento que eu tomei? O que está acontecendo? E claro, não preciso nem dizer sobre bebidas alcoólicas. E eu vou te dar um alerta aqui e eu vou além disso. Você não pode operar nada sobre efeito de bebidas alcoólicas. Só que o problema é que às vezes não é o dia, mas o dia seguinte. A famosa ressaca que acontece no dia seguinte, ela pode ser um agravante, um causador de acidentes. Tome cuidado. Pessoas que têm o vício da bebida e às vezes não reconhecem isso, mas bebem toda sexta-feira, todo sinal de semana, todo dia X, nem sabem que já faz parte de um vício. E geralmente os vícios são um problema causado por um distúrbio emocional. Algo que precisa ser corrigido aí na sua vida. O treinamento não é sobre isso, senhores, mas eu não posso deixar de falar. Cuidado com a maneira que você tem tocado a sua vida, porque ela interfere diretamente na operação da máquina que você trabalha. No nosso caso aqui, o rebocador industrial. Bom, não transporte pessoas em hipótese nenhuma. Óbvio que você não vai dar carona na máquina. Ao subir ou descer da máquina, utilize o degrau que vem equipado. Não pule para subir ou descer do veículo. Não trafegue com os braços e pernas e cabeça fora do equipamento. Sentar-se incorretamente pode ser a causa de lesão. Obedeça sempre as leis de segurança e tráfego. Ande em velocidade compatível com a área e visibilidade, ponto importante. Velocidade compatível. Não é velocidade permitida. Velocidade permitida é uma, compatível é outra. Às vezes você está numa rodovia, vou dar um exemplo do carro. A velocidade permitida é 100, só que está chovendo. Então 100 não é compatível. Está chovendo e é noite. Menos ainda, agora. Então entenda isso. Velocidade permitida não é compatível. Você está com carga, tem que diminuir a velocidade. Não, mas a empresa pode andar a 20 km por hora. Com carga? Você vai derrubar a carga. Calma. Vamos a 10. Ao trabalhar em lugares escuros, utilize sempre os faróis dianteiros e o traseiro também. Jamais opere o rebocador em vias públicas, sem autorização da empresa. E tome cuidado com isso. Via pública, documento, habilitação específica, CNH específica no caso. Placa e atendimento do Código Nacional de Trânsito. Não permita que pessoas não habilitadas operem o equipamento. Você não vai ofertar o teu equipamento para alguém aprender a dirigí-lo e operá-lo sem o consentimento da empresa. Só tem uma situação onde você opera o equipamento sem ter habilitação. É quando você opera dentro da empresa num treinamento para aprender. Só nesse momento. E reforço, habilidades aqui que ele fala, as habilidades, aliás, a habilitação que eu estou falando aqui não é a CNH, tá, senhores? Estou falando da habilitação para poder operar dentro da empresa. Então, quando ele diz aqui que não permita que pessoas não habilitadas operem o equipamento, é nesse sentido. Pessoas que não têm a carteirinha, o treinamento, não passou aqui pela EHS Consultoria para receber um treinamento de qualidade, como você tem recebido aí. Não corra de forma alguma. Antes de atravessar uma rua ou fazer curvas, diminua a marcha, buzine e entre com calma, tranquilo na curva, com prudência. Mantenha o terreno por onde o rebocador industrial deverá passar, sempre limpo e desobstruído. Poxa, tem palha de pedaço de madeira e você vai desviando ali, achando que é videogame. Amigo, na vida não é videogame, você não tem outra vida, é só essa. Entenda isso. Bom, evite travagens bruscas ou freagens bruscas. Tome bastante cuidado ao dirigir sem carga, já que o risco do capotamento é muito maior. Empilhadeira, equipamento que trabalha com movimentação de carga, geralmente o capotamento dele é mais fácil, sem a carga. Exceção de guindastes, caminhão munk, mas empilhadeira, o transportador industrial, ou no nosso caso aqui o rebocador industrial, com carga fica mais difícil o capotamento. Não esqueça de acionar os freios de estacionamento quando estiver parado e ao estacionar em ruas, não bloqueie o tráfego. Deixe o espaço para a passagem e coloque em sinais de advertência. Outro ponto bastante importante aqui. Não fume durante as operações de troca do GLP. Provavelmente a sua empresa tem um local específico para você fumar, se você é um fumante. Ei, se você me permite, para logo de fumar, vai. Não permita que outros fumem ou estejam trabalhando com fagulha nas proximidades durante a troca. E o rebocador industrial deverá ser somente reabastecido nos pontos pré-estabelecidos para o reabastecimento. É isso aí, senhores. Algumas regras importantes que se você seguir, vai melhorar para que você esteja em um ambiente seguro. Não fume perto das baterias quando estiver sendo carregadas. Neste momento, liberam-se gases explosivos. Durante a manutenção. Não permita que pessoas sem autorização fiquem perto do veículo. Estacione o veículo em solo firme e nivelado. Olha só que modelo interessante, né? Eu acredito que este é um modelo que a gente vê nos aeroportos. Bem interessante, bem bonitinho aí também. Coloque um sinal de advertência no compartimento do operador. Por exemplo, não arranque ou em manutenção. Estudar e evitar que alguém arranque o motor ou mova o veículo por engano. Vai fazer manutenção, senhores? Você tem que pôr uma placa lá, pôr um aviso, um informativo. Olha, está em manutenção, não opere. Tire a chave. Não sei se você conhece um procedimento que chama procedimento de loto. Log out, take out, do inglês. O bloqueio da máquina. Bloquear a máquina é tirar a chave e ficar com você. Você que está fazendo manutenção ou a pessoa que está fazendo manutenção. Às vezes você fala, não, mas eu sou operador, não faço manutenção. Excelente, nem deve. Se você é só o operador, você só opera. E faz inspeções, não manutenções. Mas você pode orientar o manutentor da sua empresa. Amigo, é melhor você tirar a chave, que você vai ficar embaixo da máquina. Daqui a pouco alguém vem aqui e liga. Vai tomar um susto aí se não acontecer coisa pior. Cuida disso, tá? Tenha uma atenção especial nesse sentido também. E não permita que pessoas operem, aliás, que pessoas façam a manutenção sem seguir esse procedimento. Expecione sempre a área ao redor do rebocador industrial antes de movimentá-la. As partidas e paradas devem ser feitas de maneira suave, sem excesso, com tranquilidade. Tenha atenção total em relação a pedestre, outros veículos e obstáculos. E eu tô passando o slide aqui e esqueci de vocês. Então eu vou voltar aqui, ó. A gente tava falando aqui da importância de não ligar o equipamento. Enquanto alguém faz a manutenção, tirar a chave e bloqueio. E comentei aqui sobre inspecione sempre a área ao redor do rebocador. As partidas e paradas devem ser feitas de maneira suave. E agora sim, tenha atenção total em relação a pedestres e outros veículos, obstáculos. Olha pra isso, cuide disso, tenha esse cuidado. Busive sempre que for passar por esquinas, estradas e saídas, entradas e saídas, aproximar-se de pedestres. Nunca atrapasse outro veículo na sinistuação. Em cruzamento, situações de perigo e visão obstruída. Tenha esse cuidado também. Observe isso. Poxa, mas será que na empresa, dentro da empresa sua, também faz sentido? Faz, tá? Tem que tomar cuidado. Tem vários cruzamentos na indústria, na fábrica. Situações de perigo, tá? Muitos momentos onde a visão tá obstruída. Se possível, tenha essa luz de alerta no equipamento, que ela chega primeiro, né? Aquela luzinha verdinha ou azulzinha. Vamos colocar um vídeo pra vocês também com relação a isso. Beleza. Então aqui, vamos pro próximo. Evite a passagem por buracos, manchas de óleo, materiais soltos, objetos ou locais que façam o rebocador industrial derrapar ou tombar. Tome cuidado, senhores, onde você caminha com o equipamento, onde você passa com o equipamento. Evite buracos, evite passar em poça d'água, evite passar em cima de pedaços de pallet, pedaços de material. Mantenha a área limpa, a aplicação do 5S, a organização. Isso é essencial, você precisa ter isso. Bom, mantenha uma distância razoável do veículo à sua frente e mais ou menos 3 vezes o cumprimento do rebocador industrial. Deixe espaço suficiente pra frear com segurança, caso haja necessidade. Me perguntaram aqui em treinamento, senhores, assim, ó. É, mas mais ou menos 3 vezes o cumprimento, mas eu conto o reboque também? Não, senhor, o tamanho do rebocador, né? É só o carrinho aqui, ó, tá? O reboque que tá atrás, você não vai somar isso nessa distância aqui, ó. Perfeito? Não obstrua os extintores, né? O extintor de incêndio, a gente já falou um pouco sobre ele, o extintor ideal aí, APC ou PQS. Não obstrua os extintores da fábrica. Não pare o seu equipamento aqui, ó, no piso demarcado. O piso demarcado é pro extintor, ou pro extintor no solo ou pro extintor na parede. Não obstrua hidrantes, macas, painéis elétricos, saída de emergência, corredores. Observa isso, tá? Se você obstruir esses pontos, você não tá contribuindo pra segurança, né? Então tem que ter esse cuidado aí também. Pare, olhe e escute. Use os seus sentidos. Então, obedeça todos os sinais de marcação, né? Então olhe, dirija devagar e acione a buzina quando necessário. Olhe sempre na direção do percurso e mantenha uma visão clara do caminho à frente. Nós temos que acostumar, senhores, a trabalhar de forma preventiva. Existe algo na área de segurança do trabalho que chama percepção de risco. É a capacidade que a pessoa tem de olhar ao redor e perceber riscos. Então ela olha, opa, ali tem um problema, opa, ali tem um outro ponto. É necessário isso. É necessário você se desenvolver nesse sentido também. Você monitorar o tempo todo esses fatores. Estar alerta. Então percepção de risco. Olhe, escute, pare e fala, será que dá pra fazer? Será que não tá vindo alguém? Use o espelho convexo, que muitas vezes pode te ajudar, inclusive, nas curvas. Peça pra ser instalado na sua empresa, se ainda não tem. Buzine nas curvas. Esteja alerta. Enquanto opera o seu reboque industrial. Sonhe na hora correta. Então não vai ficar olhando pro pessoal aí que tá passando. Não vá se distrair. A empresa, você tem que tá dedicado a ela naquele horário que você tá prestando o seu serviço. É essencial isso. Tenha atenção nesse ponto. Faça o seu melhor naquelas horas que você tá dentro da empresa. Não brinque com pedestres. Não coloque ninguém em risco. Sabe aquela coisa de tirar uma fininha, querer dar um susto? Por favor, isso não é bem-vindo. E não faça isso. Não vá em direção a alguém que esteja trabalhando perto de uma parede ou outro objeto fixo. Pode não haver nenhuma maneira da pessoa escapar. Você tem que tomar cuidado, senhores. A prioridade é o pedestre. No ambiente industrial existe uma discussão até sobre isso. Porque às vezes você tá transportando algo que é difícil de transportar. Pesado, desafiador. Então o pedestre também tem que ter esse bom senso. Que no ambiente industrial, o pedestre, ele continua sendo a prioridade. Mas ele tem que contribuir pro bom andamento das coisas. Entender que frear um empilhadeiro, um rebocador, às vezes carregado, não é igual parar um carro. Então o pedestre tem que contribuir. A minha orientação para as empresas sempre é, você precisa treinar o pedestre também. E explicar pra ele que no ambiente industrial, ele tem que tomar cuidado. Sabendo que lá tem equipamentos pesados, movimentação de carga e tudo mais. Legislação de acidentes. Só esse slide, bem objetivo, quero falar sobre isso com você. O artigo 132 do Código Penal pune a simples exposição a título de perigo para a vida ou a saúde do trabalhador. Não é só as NRs, as normas regulamentadoras, mas o Código Penal prevê a necessidade de um ambiente seguro. Artículo de que se você coloca em risco a vida das pessoas, você pode estar infringindo aqui o artigo 132. Então não é brincadeira operar uma máquina. É sério. Tem que ser sério. Tem que haver seriedade. Tem que haver compromisso, dedicação, comportamento correto. Bom, aqui nós falamos sobre análise de risco de trabalho. Então acidentes na movimentação. Você tem que, sempre que você vai fazer uma análise de risco, você tem que observar alguns pontos. O que pode acontecer? O que pode ser feito? Qual a prática fora do padrão? Existem condições que estão fora do padrão? Então, antes da movimentação, você tem que olhar para essas questões. Pensa no que vai acontecer, pensa no que é o procedimento. E aí sim você conduz o seu veículo da melhor forma possível. Analise fatores pessoais, sono, remédio, etc. Fatores do trabalho, então aquela pressão excessiva. Tem que fazer, tem que fazer, tem que ser rápido. Cuidado com isso, entre outros pontos que nós vemos aqui. Então, cuidado com isso. Tenha atenção plena no seu trabalho. Coloque a sua energia ali, o seu foco ali. E eu quero com vocês aqui falar sobre seis passos para uma elaboração de uma APR bem feita. Análise preliminar dos riscos. A APR, senhores, ela é um documento essencial. Mas que não necessariamente você precisa tê-la em forma de papel. Você pode ter a APR simplesmente, simplesmente, aqui na sua mente. Ah, então, mas aqui na empresa é papel. Então, você vai seguir o procedimento da empresa e está perfeito. Só que eu estou querendo simplesmente te encorajar a aplicar a APR o tempo todo. Então, seleciona o trabalho a ser analisado. Tipo, pediu para você transportar algo diferente. Opa, preciso selecionar melhor isso aí. Deixa eu entender o que é. Quebre o trabalho em pequenas tarefas. Quando você fala transporte barra movimentação de carga. Não é só isso. É mais do que isso. É o transporte, a movimentação de carga. Mas então, vamos separar? É o carregamento. É a ida até o local para fazer o carregamento. É a movimentação da carga até o carrinho, até o rebocador, até o reboque. Então, tem que separar isso em etapas. Quebre o trabalho em pequenas tarefas. E aí, você identifica o perigo em cada tarefa. Olha, na movimentação que eu vou ter que fazer com o carrinho hidráulico para trazer até aqui, onde eu consigo pegar ou transferir isso para o meu rebocador. Cara, tem um perigo ali. Qual que é? Tem um buraco. E qual que é o perigo, então? O buraco e o risco. Você torceu o pé. Poxa, tem o perigo ali, que é o rodízio da máquina. Eu vou colocar o pé embaixo e pressar meu pé. Risco de pregançamento. Olhe por etapas e desenvolva as medidas preventivas. Sabendo disso, o que você vai fazer para evitar? Documente e divulgue aos funcionários os resultados da APR. E falando mais do pessoal da área de segurança do trabalho, do SESMIT. Faça, então, uma APR para movimentação de carga específica para o rebocador industrial e divulgue isso. Treine as pessoas nessa análise de risco. É essencial. Quais são os principais fatores que podem acontecer de acidente nessa movimentação? Saiba disso, conheça isso, entenda isso. E revise a APR uma vez por ano, pelo menos ou sempre que você julgar necessário. A maior parte dos acidentes envolvendo movimentação de carga, esse tipo de equipamento são acidentes com as mãos. Então, nós queremos aqui, senhores, deixar uma mensagem sobre isso. Quais são as principais causas de acidente com as mãos? Não usar o EPI. Falta de atenção. Compartilhamento de EPI. Impressa sua luva. Quando você vai ver, você não está lá com a sua luva para usar. A luva que você emprestou para o rapaz era pequena, ele não usou. Era grande, ficou folgada, envolveu no acidente. Engatou onde não deveria. Falta de processos de manutenção e operação. Então, não ter um procedimento de manutenção adequado. Não ter isso procedimentado. Existência de risco não controlado no ambiente. Uso de marcas ou ferramentas defeituosas. A ausência do diálogo e treinamento. E desrespeito às normas de segurança. Pausa esse vídeo, senhor, e agora releia esse ponto aqui e verifica quais esses você já fez ou está fazendo e vamos corrigir. É isso, senhores, que nós tratamos aqui no módulo 6. E nós vamos dar início no próximo módulo, na sequência. Agora tem um tempo para você fazer seus exercícios. Nós vamos voltar depois e falar do módulo 7. Que são noções de primeiros socorros. Acredito que você já deva estar aí mais do que na metade desse treinamento. Eu espero que tenha feito sentido para você. Espero que você esteja aprendendo de verdade. E que você aplique o seu aprendizado. Como nós vimos aqui, o conhecimento, ele não é o suficiente. Tem que ter conhecimento. Tem que ter habilidade. E praticar isso através do que nós chamamos de atitude. Eu te vejo lá no próximo módulo. Valeu.